Olá pessoal, eu sou o André Micelli, sou coordenador do curso de MBA de Marketing Digital. O objetivo do nosso curso é formar profissionais capazes de lidar com a interseção entre a comunicação e a área de tecnologia. Não existe mais como fazer marketing sem fazer digital. E o público-alvo é formado de alunos que vêm das áreas de comunicação em geral, marketing, jornalismo, administração e cada vez mais profissionais de tecnologia da informação. O conteúdo do nosso curso é bastante amplo, porque o objetivo é formar gestores com essa capacidade de enxergar o digital de ponta a ponta. Então a gente tem disciplinas que vão desde o processo de formação do gestor, lá de gestão de recursos humanos, até o planejamento estratégico de marketing digital, passando por áreas mais técnicas como tecnologia da informação e gestão de projetos. O nosso grande diferencial é dar ao profissional a capacidade de lidar com esses diferentes agentes que compõem o ecossistema cada vez mais complexo do digital. Então o gestor que sai daqui, sai capaz de conduzir projetos, contratar fornecedores, lidar com seu departamento de TI e está pronto para pensar o marketing de uma maneira moderna. A nossa metodologia varia de acordo com cada contexto, mas nós temos jogos, estudos de caso, projetos específicos, apresentações, pitches. A gente fala com potenciais investidores, faz mentorias em diversas empresas, escreve livros juntos, tem grupos de networking com mais de mil alunos e ex-alunos e eventos específicos para quem já passou por aqui. Acesse o nosso site e encontre a FGV mais perto de você.